Olá, seja muito bem-vindos ao meu canal e eu vim aqui hoje pra falar pra vocês sobre a nova atualização do LoL a 7.22 Mas antes disso, roda a vinheta! Pois bem, a atualização 7.2 chegou e com isso vêm as novas runas e, é claro, o estilo do jogo mudou completamente Nós temos um novo estilo de jogo Eu joguei uma partida personalizada, depois eu joguei uma contra a Bolt E tem uma diferença bem grande referente a algumas mudanças das novas runas e realmente do estilo do jogo O motivo principal que eu vim fazer esse vídeo era pra saber se realmente a Riot cumpriu aquilo que ela prometeu em devolver O que a gente havia gasto de IP como Essências Azuis Eu recebi uma mensagem aqui, quase agora, que eles iriam me estornar 45.000 de IP que eu tinha gastado em Essências Azuis Mas ainda não caiu aqui, eu acredito que deve estar aqui, ó Diz que deve estar em um desses Em um desses daqui Ou tá nesse ou tá nesse Eu vou abrir pra ver Não sei nem se dá pra abrir Tá meio bugado, tá vendo? Ó Tá bem bugado aqui, ó Ó, ó, ó Opa Tá bugado Infelizmente O game nessa parte de spoiler veio bugado Acredito que é porque Deve estar fazendo muito estorno de De Essências Azuis E o sistema deve estar vazando Que seja isso Porque bucou Ó Mas vamos lá As novas runas, elas continuam lá na Na página aqui em coleção No sub-item aqui runas E as novas runas estão aqui, ó Elas estão disponibilizadas aqui E é claro que a Riot já colocou as 5 runas padrão aí pra estar utilizando Então a gente tem aqui, ó O Inspiração, temos a Feitiçaria, a Precisão, a Dominação e a Determinação É, acredito que essa inspiração seja pra suportes Essa calamidade e feitiçaria, claro, são pros magos E, precisão, é, o perfeito para os adecas Essa dominação e determinação Eu acredito que está aí pros tanques e pra quem vai jogar na selva É, bem legal a página de runas Você pode criar a sua, é claro Você clica aqui, ó Criar uma nova página de runas Não entendi muito bem ainda como funciona É, pra precisão, pra dominação Feitiçaria da Dominação e Inspiração É, mas é através daqui que você cria a, a sua página, tá É, queria muito mostrar pra vocês a, se eles iriam realmente me devolver Não, mas tá bugado Tá bugado, tá bugado Conseguido pro completar missões e runas Eu acredito que esteja aqui, ó Porque eu recebi a mensagem aqui quando eu cliquei Logo que eu entrei, depois que atualizou Eu cliquei em Spoils E eu recebi a mensagem que eu iria receber o estorno de 45 mil, é, essências azuis Referente ao que tinha gasto de IP com as runas e página de runas e essas coisas Mas ainda, vocês podem ver aí, ó Que a minha essência azul Ainda tá com 2.960 Não caiu ainda no sistema E ainda não recebi o estorno Não recebi o estorno E eu pensava que estaria em um desses materiais aqui em Spoils Mas não está ainda, ó Não está É, não caiu ainda no sistema Então a Riot não cumpriu o que ela prometeu Mas a atualização tá aí O novo título do jogo tá aí E acredito que seja um diferencial, é, pro próprio jogo mesmo, pro estilo de jogo É, uma coisa que eu gostava muito nas runas antigas era o tempo de recarga Então você colocava lá runas de tempo de recarga e Principalmente aquela escalonável E escalonava o tempo de recarga Quando você tava no level 10, 11, 12, você já sentiu uma grande diferença na escalação do tempo de recarga Recarregava muito rápido E acredito que eu vou sentir muita falta disso Porque, pelo que eu percebi, nessa nova runas não tem essa possibilidade Não li ainda todos, tá Aqui, ó Deixa eu voltar lá Runas Eu não li ainda, tá O que cada runa faz Qual é a... Não entrei no detalhe ainda de cada um Tem que estudar, aprender o que cada um faz e tal É... É... Mas de... De básico mesmo é isso aí, ó É... 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 Determinação é pra... Acredito que seja pra... Envolta aqui, ó Envolta aqui, ó Ó... Precisão é pra usar The Curves Feitiçaria Pros Magos E eu acredito que a inspiração seja pros suportes E aqui, ó Dominação e Determinação E eu acredito que está aí, é... É... Separado aí Cada um aí vai ser... Um vai ser o jungle e o outro aí vai ser o tank Né? Mas tá aí, gente O vídeo é esse Eu só queria mostrar pra vocês que a atualização chegou O... O novo estilo do game tá aí disponível E... Referente ao level também, level 30 É... Não vai ser mais travado nesse level 30 aqui, ó Vocês podem ver que eu já joguei, ó Já subiu aqui na barrinha aqui do lado, ó Tá vendo? Subiu, então O jogo não vai ficar mais preso Você só é level 30, não Vai ser infinito isso É... É... Eu pensava que eles iam zerar Nós iam... A gente ia tudo voltar pro level 1 E começar desde o início Não, mas ela não fez isso Ela deixou quem tava no level 30 E vai continuar a partir daí Então, ó Cada vez que você jogar Você vai ganhar E cada vez que você subir de level É onde você vai ganhar As essências azuis Você não ganha Pelo que eu entendi Você não ganha mais, é... Como você ganhava antes Influence Points, né? Você ganha... É... É... Jogava Ganhava Ou perdia a partida Você ganhava uma porcentagem de Influence Points Não, você só vai ganhar agora As essências azuis Se você subir de level Foi isso que eu entendi Tá bom? O vídeo vai ficando por aqui É... Assim que... Eu... Como é que eu vou resgatar Aqueles meus 45 mil De essências azuis Eu volto a fazer um vídeo Pra comunicar pra vocês E se você também tá aí Esperando Ou tá na dúvida aí É... Como é que vai se tornar esse valor Como eu falei Recebi a mensagem Mas... Cair em si aqui Não caiu Pode ser que tá aí É... Um delay do sistema E ainda há de cair O meu valor lá Que eles prometeram E me devolver Mas se você também tiver Qual a dúvida Sober como resolver Dá um toque aí Comenta aí E nos ajuda Se você gostou Se inscreva E... Um abraço Um beijo E até a próxima Tchau, tchau